Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Dev Soutinho. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a importância de ter comentes protagonizados nos seus projetos. Talvez você entenda também o porquê que o Angular teve aqueles updates super malucos de versão, do 1, do 2, pro 4 e pro 8 e seja lá que número que ele tá agora. E por último, eu vou mostrar uma ferramenta que pode ajudar você a conseguir controlar versão e fazer release, seja no projeto pessoal, no projeto open source ou da sua empresa. Bora ver? Quem acompanha aqui o canal do Dev Soutinho sabe que a gente tem um monte de séries, a gente tem uma série de séries aqui. Uma série de séries ficou ótimo, né? Então a gente tem vídeo falando sobre jogo, vídeo falando sobre como fazer aplicativo, sobre dicas web, dicas de JavaScript, dicas de CSS, tem vídeo de um monte de coisa. Alguns desses vídeos acabam ganhando continuações, né? Se eles são séries, eles têm continuações mais. Tem um Xerox Homes aqui, hein? E como esses vídeos acabam ficando divididos, é super importante que quem assiste o vídeo consiga chegar no ponto exato do código que eu tava naquele vídeo ali. Sem contar com um update de biblioteca e tudo mais, pra ter o exato momento que tava aquele vídeo. E aí, eu tento tomar sempre o cuidado de, toda vez que eu lanço algum vídeo novo, eu tento guardar, né, todo o código dentro do GitHub. E pra vídeos que são séries, eu tento usar essa aba de releases aqui do GitHub. Como que ela funciona? Basicamente, eu venho aqui nessa aba de releases, clico aqui em draft a new release, coloco aqui uma versão de tag, então eu coloco, por exemplo, ah, isso aqui é o vídeo 3, eu coloco, sei lá, por exemplo, eu crio uma tag aqui pra apresentar que esse é o vídeo 3, então, como se cada vídeo tivesse uma tag específica dele ali, eu falo que eu quero pegar o código que tá na master, nesse momento aqui que eu tô fazendo, coloco o título do release e alguma descrição do vídeo aqui. Para a série do meu site, eu vim fazendo isso aqui desde o primeiro vídeo. Só que eu cometi um erro nos dois últimos vídeos que eu lancei, por conta do seguinte, o primeiro saiu aqui, ó, foi o release basicão, 001, final do primeiro vídeo, eu coloco um pouco do de Next Site Components, não tá tão claro na descrição, mas aí, enfim, eu preciso mexer depois de organizar, fica pra... a gente vai arrumar, vamos arrumar. Só que logo nessa sequência, eu lancei um vídeo falando mais profundamente sobre o site de components, e um vídeo falando sobre a configuração do Next. E aqui, ó, repara, que eu acabei invertendo, eu acabei fazendo os dois no mesmo dia, embora os vídeos tenham feito separadamente, por conta de que os releases aqui, eles foram feitos de forma manual. E quando eu tive esse erro aqui, eu comecei a pensar, pô, será que tem alguma forma de fazer isso aqui do jeito mais fácil? Porque, para pra pensar, se você é dono de um projeto open source, tipo Angular, é meio complexo você conseguir fazer toda a gestão de forma manual, de ficar de olho, putz, quais são todos os códigos que chegaram aqui, pra você conseguir olhar, o que define se você subiu de versão ou não, enfim, eu comecei a pesquisar sobre, e aí eu descobri que existe uma ferramenta chamada Semantic Release, essa aqui, ó. O Semantic Release, ele não é bem 100% do foco do vídeo, mas ele tá em foco também. E a ideia dele é ser mais ou menos o seguinte, ele tem aqui, ó, é um Full Automated Virtual Management and Package Publishing, que se a gente for traduzir, basicamente, ele vai te ajudar a você conseguir toda a gestão de versão, de versionamento do seu projeto, e conseguir publicar ele. Então, pensa que toda a parte de changelog, toda essa parte de release que eu faço manual aqui pro canal, de atualizar o package JSON do seu projeto de JavaScript, que tem o numerozinho lá, do 001, 01 e tudo mais, que muita gente não conhece, mas aquilo ali é um padrão, tá? Aquilo ali é chamado de Semantic Version, e esse Semantic Version aqui, ou SemVer, como algumas pessoas gostam de chamar, é usado por, meu, muito, muito, muito projeto. Diria que, basicamente, todo projeto open source usa o Semantic Version de alguma forma. Existem algumas regras pra você saber como que essas versões vão subir. Então, por exemplo, você muda de versão principal, como foi o caso do Angular, né, do 1 pro 2, pro 4, pro 8, pro 15, sei lá que não deu o que tá agora. E ele fala aqui, ó, é uma versão major quando você faz mudanças incompatíveis de API. Por exemplo, todo mundo hoje no React usa o UseState, certo? Pra conseguir trabalhar com mudanças de estados. Se amanhã o pessoal do React quiser mudar isso ali pra qualquer outro nome, isso vai quebrar a compatibilidade com todo mundo que usa. Então, vai subir alguma versão em cima disso aí. Tem outra aqui, que é o minor, que é quando você adiciona a funcionalidade que ela é compatível de alguma maneira com todos os anteriores. Que foi o caso de quando o React adicionou os hooks também, tá? Porque o React tinha o próprio suporte dele pra trabalhar com classe, tudo bonitinho. E quando chegou os hooks, eles não quebraram a compatibilidade com quem usava a classe. Eles basicamente adicionaram uma feature nova, um recurso novo que garantia compatibilidade com tudo que já existia tranquilamente ali. E tem também o patch, que é o patch version aqui. Enfim, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas basicamente é quando você, em cima do que você se propõe a entregar ali, você corrige bug e faz alguns ajustes menores que nem adicionam features e nem geram grandes releases. Eu sei que essa explicação ficou simplificada, mas eu espero que você tenha conseguido entender a ideia aqui. E o lance é, pro Semantic Release funcionar, ele vai usar como base o Semantic Versioning, ou seja, pra saber como que ele vai fazer o gerenciamento dessa parte específica aqui, o Version Management do seu projeto. Só que aí tem uma outra parte também, que é a parte de Package Publishing. Pensa que basicamente ele consegue também automatizar como que você publica o seu pacote no NPM, e como que você poderia publicar ele também via GitHub Packages, que é um recurso mais novo que a gente tem aí. Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo explicando a diferença desses dois e mostrando como colocar um pacote lá, mas o ponto é que o Semantic Release vai conseguir gerenciar isso tudo. Só que o foco desse vídeo aqui vai ser na configuração base pra gente fazer ele funcionar. Ou seja, antes de mais nada, a gente tem que parar pra pensar que pra conseguir fazer o Semantic Versioning, eles têm algumas regras aqui, certo? Infelizmente, ou felizmente talvez, o Semantic Release ele não tem nada de Machine Learning que vai olhar o seu código e saber se você quebrou a compatibilidade, se você arrumou um bug ou se você adicionou uma feature. Basicamente, ele espera que o seu histórico de commits do seu projeto, ou seja, que o fluxo da linha do tempo que você montou dele ali, seja bem descritivo e informe o que o seu projeto tá fazendo. Se a gente for olhar aqui no meu código do meu repositório, eu vou fazer um public shame aqui, vou fazer uma vergonha pública minha aqui agora, mostrando que os commits que eu tô colocando no meu projeto pessoal estão horríveis. Dá uma olhada nisso aqui, eu coloquei o commit que ele faz update, que ele faz minor tests. Isso aqui não diz nada nem pra quem tá olhando o meu código e nem pra essa ferramenta ali, tá? E se eu vier na parte de código aqui também do meu projeto, você pode ver que até os outros commits que eu fiz, às vezes eu faço correndo no vídeo e tudo mais, e aí você vê que eu tô dando uma desculpa pra justificar os commits feios aqui agora, que tá pra sempre no histórico do projeto que eu gravei em vídeo. Dá pra gente ver também que alguns fazem até sentido, fim do vídeo 01, adicionando conteúdo de dicas web, fim do vídeo. Mas esses commits que eles estão aqui, eles não dizem muito, tá? E se eu colocasse o semantic release agora no meu projeto, ele ia fazer nada e ele ia ter efeito nenhum. Pra o semantic release ter algum efeito prático e realmente fazer algo de útil no meu projeto, eu precisaria começar a escrever os commits seguindo esse padrão aqui, que eles chamam de conventional commits. Isso aqui é super legal, porque na minha vida eu sempre pensei em como seria uma forma padronizada de fazer commits e eu achei bem bacana que isso aqui é meio que a resposta pro que eu tava imaginando, tá? Então, basicamente, eles têm toda uma estrutura de como deveria ser a sua mensagem de commit aqui, tá? Então, qual que é o tipo, qual que seria o escopo dela, qual que é a descrição do que você tá fazendo, como que você coloca a descrição da mensagem mais específica do que você tá fazendo e você tem até um footer no commit, dá uma olhada, tem até footer no commit, eu não coloco nem o body, normalmente eu mando commit-m e vai que vai. Esse conventional commits aqui, ele estabelece alguns padrões que eu não vou te explicar do jeito que tá aqui, tá? Mas, em linhas gerais, basicamente ele cobre tudo o que a gente viu aqui no semantic versioning, tá? Ele tem a ideia de você ter um fix, de você ter um minor, que seria uma feature, e de você ter alguma break and change. Então, pode ver que ele tá até cobrindo aqui, ó, fix, fit e break and change. Só que, pra conseguir usar ele e você conseguir entender como ele funciona no jeito mais visual, eu vou te mostrar a ferramenta que eu vou colocar no meu projeto pra me ajudar a lembrar disso aqui, tá? Porque, por mais que você estude e tudo mais, hoje em dia eu tô mais acostumado por conta de outros projetos que eu trabalho usando isso aqui, tá? Mas, o ponto é que ter uma ferramenta automatizada ajuda bastante. E a ferramenta que eu vou mostrar pra vocês é uma ferramenta que eu recebi a dica diretamente da pessoa muito querida aqui desse canal, que é o Emilia Yolfe, que eu já citei ele aqui no vídeo que eu falei sobre Style de Components e o nome da ferramenta é Commitsing, tá? Então, é o Commitsing CLI. O que ele faz? Então, eu abri aqui o repositório do projeto. Então, em linhas gerais, ele basicamente tem uma ferramenta de linha de comando que ajuda a gente a conseguir escrever os commits nesse padrão do conventional commits. Então, se eu quero colocar o semantic release no meu projeto, primeiro, pra não ter erro e conseguir ter um jeito mais natural de ir trabalhando, eu vou colocar o Commitsing no projeto. Então, é o seguinte, pra gente colocar isso aqui no nosso projeto, ele tem uma descrição aqui, tá? Usando a ferramenta de linha de comando. Então, aqui, se o seu repositório for Commitsing Friendly, Commitsing Friendly seria um projeto que tem suporte pro Commitsing, tá? Então, ele fala aqui, primeiro de tudo, install, commit, inserir e tools. Então, esse npm install, eu vou copiar isso aqui, vou abrir o meu projeto que já tá no VS Code abertinho, configuradinho, bonitinho, com o terminal aberto aqui, vou até dar um zoom pra facilitar a vida de você que tá aí assistindo e vou colocar aqui, oh, esse npm install. Eu não me importo de colocar globalmente na máquina, se vocês importarem, eu já vou mostrar uma forma alternativa de fazer isso aqui, tá? Fica tranquilo aí, segura a emoção. Então, instalou o commit, sem pá, bonitinho, show, beleza. Aí ele coloca aqui, próximo passo, inicialize o projeto com esse commit, sem esse CZ aqui, abre-seviado, convention change log adapter by type. E aqui, basicamente, o que ele vai estar fazendo, tá? Com o commit, sem trabalhar com toda a ideia do semantic version e tudo mais, ele tem uma ideia ali de conseguir meio que montar o histórico de mudança do seu projeto. Inclusive, o próprio semantic release usa isso aqui pra conseguir fazer tanto o bump de versão quanto gerar o change log do seu projeto mesmo. Então, vamos fazer essa configuração pra trazer pro projeto aqui. No meu caso, como eu tô usando yarn no projeto aqui, eu instalei global com o npm, mas até onde eu sei dá pra usar com yarn também. Então, deixa eu fazer o teste aqui. Então, eu vou inicializar o commit nesse projeto aqui com o change log usando yarn em modo de desenvolvimento e o exact aqui eu vou ser bem sincero que eu não sei o que faz, mas vamos acreditar. Então é o seguinte, eu acabei de terminar a instalação aqui do nosso commit, parece que ele não fez nada, só que na verdade se a gente for olhar aqui nessa abinha do git aqui que eu já deixei aberto enquanto eu tudo instalava, você vai ver que houveram algumas mudanças no projeto aqui, principalmente nessa parte aqui de baixo, tá? Então ele adicionou como deve dependa esse cz conventional change log aqui, que ele vai entrar em tantos detalhes nesse vídeo aqui, a ideia é basicamente que a gente fez a configuração base da Libra aqui e ela também configurou aonde que o commit vai estar aqui no nosso projeto, tá? Então basicamente a instalação foi concluída aqui, o que eu vou fazer para testar agora é fazer o seguinte, eu instalei a ferramenta de linha de comando geral no meu projeto, né? Mas na prática eu posso vir aqui agora e tentar fazer o comando git cz, que traz exatamente essa ferramenta de linha de comando que a gente viu aqui no comecinho do tutorial, tá? Porque basicamente ele meio que tenta adicionar um comando no seu repositório git local, que a gente está aqui como se fosse um atalho mesmo para chamar essa ferramenta de linha de comando do commit cz aqui e aí isso permite que a gente consiga fazer agora um commit mais estruturado seguindo todo esse padrãozinho bonitinho aqui Então, para a gente conseguir fazer isso aqui do jeito, certo? Eu vou fazer o seguinte então, eu vou adicionar as mudanças que eu estou fazendo aqui agora e eu vou colocar falando que a gente está adicionando agora uma nova feature no nosso projeto aqui, beleza? Pode ser que isso aqui não seja bem uma feature mas enfim, fica no ar aí ele pergunta aqui, qual que é o escopo dessa mudança e aí ele coloca aqui por exemplo se a gente está mexendo em componente ou o nome de algum arquivo eu vou colocar que a gente está mexendo na parte de git do projeto e aí eu vou colocar aqui escreva uma mensagem curta imperativa com uma descrição da mudança no máximo de 89 caracteres então, até os limites de caracteres ideal e padrão para você conseguir fazer um commit seguindo, lembrando, toda a ideia do convention no commits aqui eu vou vir aqui e vou digitar então aqui a gente está fazendo aqui um add support to commit by typing git cz dê enter aqui ele fala que a gente pode colocar uma descrição mais longa terminei de escrever aqui então eu coloquei basicamente o programa do começo do vídeo que eu queria conseguir automatizar os releases sendo que eu mudasse para branch master aqui dá para colocar mais detalhes mas eu não vou perder tanto tempo de vídeo assim tem que editar depois e dar trabalho isso aqui e por hora eu vou falar aqui se a gente teve alguma break and change ou não lembrando o caso do angler de mudar do 2 para o 3 para o 4 para o 5 para o 15 aqui não tem break and change e isso aqui não afeta nenhuma issue porque se você tivesse alguma issue aberta no GitHub você conseguiria fechar ela por aqui também então eu coloco aqui que não basicamente está tudo feito aqui agora e se a gente for olhar o git log do projeto repara que ele colocou algo muito mais bem estruturadinho aqui então os commits anteriores estavam esses aqui do origin master adicionando dicas web fim do vídeo 1 fim do vídeo e esse aqui não está aqui é uma feature que mexe no git e adiciona o suporte para usar o commits apertando git cz então está bonitinho aqui eu posso subir esse código aqui agora lembrando como eu não configurei o semantic release eu quero configurar e quero saber se você quer ver isso aqui no canal também então tragam dicas aí para mim se vocês querem ver também dicas de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal manda para ver que ajuda muito a orientar os próximos vídeos aqui do canal então a gente viu aqui funcionando e o lance é aqui se você não quiser usar o git cz você pode basicamente só vir aqui e colocar no projeto um comando commit por exemplo que chama o committing que é essa dependência que a gente está configuradinha aqui então você pode fazer sei lá o comando yarn commit que vai rodar o committing e aí ele pega e chama aqui o commit o cz e ele tem aqui a ideia se a gente for dar uma refletida esse último commit que eu fiz talvez ele seria algo mais na linha de de ci ou de de build aqui tá porque coisas que afetam o sistema de build ou de dependências externas como por exemplo goop o abel npm e é legal isso aqui tá eu fui fazendo rápido aqui no vídeo para conseguir mostrar para vocês mas ter toda essa descrição de cada um dos passos aqui ajuda muito a gente conseguir saber o que a gente está fazendo e conseguir se orientar no caso aqui seria um é um yarn script e aqui um add yarn script to make commit sem terminei aqui a minha mensagenzinha não vou colocar nenhuma mensagem longa dá só para dar interpire dar um skip aqui não também não tem nenhuma eixo fechou e se a gente for olhar o git log agora a gente mostra aqui que agora sim a gente fez uma alteração de build que adiciona um yarn script e ele mostra aqui tudo certinho tudo bonitinho e eu vou fazer um git push para master aqui agora deixando isso aqui bonitinho show de bola eu realmente espero que você ache legal e bacana essa iniciativa do conventional comments que eu comentei aqui nesse vídeo aqui se você quiser ver mais coisas sobre git e github e você tiver acesso a Lura ou você quiser ter acesso também dá uma olhada aqui na descrição que vai ter aquele meu link maroto com cupom de desconto aqui e lá tem uma série minha falando como que o git funciona e onde eu mostro como que o git funciona por debaixo dos panos e abra a pasta .git e mostra uma parada super legal para vocês tem vídeo explicando sobre como que o Merit funciona o rebase enfim várias paradas super bacanas para você que está com dúvidas de como conseguir trabalhar com o git eu tenho certeza que pode te ajudar igual montar essa lista me fez lembrar de vários perrengues que eu passei ao longo da minha carreira então muito obrigado pela sua audiência se você ficou até aqui não deixa de clicar na bolinha que eu sempre esqueço que canto que ela está porque ela tem 5 vídeos e eu tenho certeza que é um deles que você vai gostar por hora já manda o seu gostei aqui embaixo do vídeo para ajudar a fortalecer aqui a firma compartilha com seus amigos e amigas e até o próximo vídeo tchau tchau tchau